Pessoal rapaziada, voltando aqui Eu tinha uma ilha aqui um pouco Interessante Vou dar uma paradinha aqui Vou dar uma vasculhada nessa ilha Eu tô sempre dando uma vasculhada Parece que nós precisamos de fogo Fogo pra estar abrindo essa porta Eu não consigo ver o que tem dentro Mano, o jogo não fica a primeira pessoa Quando você tá próximo de alguma coisa Não consigo ver, mano Me parece uma entrada Uma caverna, sei lá Achei algo novo, hein Seria uma espécie de troféu, né De qualquer forma Nos vemos na próxima Na próxima curiosidade, vamos dizer assim Vem, galerinha Acabei de abrir um mapa aqui Um tesouro E tá indicando uma ilha ali Uma direção mais ou menos Estamos navegando pra lá, tá Vamos ver aqui o palhaço Vamos ver se estamos certo Estamos certo Vamos chegar mais próximo Galerinha, voltando aqui Chegamos a algum lugar Estou aqui vasculhando as ilhas Deixando um lugarzinho aqui Bem interessante Vai ser uma casa Deixa eu dar uma olhada aqui Sempre bom dar aquela vasculhada, né Como o jogo tem essa Olha, um vendedor Uia, bombas Pô, tá um pouco caro, né Pô, é meio caro Se quiser bomba É, um pouco caro Um balo abusivo, né Ah, sim Já estivemos nessa cidade Mas ela tá vazia Ah tá Vamos voltar para o mar A carinha voltando aqui Chegando aqui Uma ilha bem esquisita Só que eu tô sendo atacado Por tubarões Eu tô tendo que desviar Pra poder manter a viagem, né E um certo tempo Sendo atacada Maqui Quem chamou? Louro José Ah não Aquele cara Quem chamou? Quem chamou? Vamos lá. Vamos lá. Ah, o cara falou pra não ficarmos aqui, né? Mas, como somos teimosos pra caramba, vamos dar uma vasculhada na ilha. Vamos dar uma pequena vasculhada na ilha. O cano aqui, ó. Parece que ainda tá abandonado. Estranhamente... O bote tá quebrado. Ah, então vamos atrás desse... Esse pirata maluco, então. Vamos. São atacados por tubarões. Vocês podem ver aí, diz que vão... Agora são três agora. Era dois, agora é três. Mas tudo bem. Desistiram já. Tem que dar pequenos cortes, galera. Porque, como vocês podem ver, o mapa é enorme, irmãos. É o oceano. Chegando lá em a ilha... A ilha... Será que é essa ilha? É o que é isso? É, eu estou meio perdido em alto mar, né? Então... Março, tubarão. Hum... Olha o mercado aí, ó. Sai da Fit! Maluco! Doidão! Mas é que eu preciso falar com o mercador. Mas é que eu preciso falar com o mercador. Vou tentar comprar umas sementes aqui, porque eu preciso de mais sementes. E aí, mercador! Não, eu só preciso comprar... Ah, sei que eu preciso de mais sementes aqui. Ah, entendi uma parada. Eu só posso comprar enquanto estiver cheio. Então, eu posso vir aqui. Entendi. Ah, isso que foi, então. Vou jogar fora aqui, ó. Hum, vou jogar fora pra eu ter que comprar de novo. Ó. Só pra eu comprar de novo poder acumular pontos. Sim, mano. É muito desculpa, again. Ah, tá muito desculpa, aí não não é muito desculpa. É pra eu comprar nada, eu corpo, nem é muito desculpa. deactivar ele com as texturas faz mirail. Você pode vir todo apenas aqui, nem sempre vá para mim. Tá tendo aqui merecer o encontrado com as texturas. Sim. Certo, irmão, é muito bonito, senhoraää. Aikesлон! Aungen não é muito desculpa. Vou te mostrar aqui, pai. Agora é o sonolento. Chegou a nossa ilha. Essa aqui é a nossa ilha natal, não é? Sim. Vou dar uma olhada aqui. O que é essa pessoa aqui? Tá. Esse cara tá com medo de monstro. Não puder ir pra ter medo de monstro, mas tudo bem. Vamos criticar o medo das pessoas. Caraca, realmente ele tá cheio de monstros. Como vai ficar matando monstros? Tá achando o correio tá dançando, então deve ser carta pra... ... ... ... ... ... ... Porra, como é grande? 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 Porra, como é grande?